Galera, hoje nós estamos aqui no Porto Público de Manaus, o Hotway. Hoje a nossa viagem vai ser para Maués. Se você chegou no Porto Público de Manaus, tem essa entrada aqui, aí você vem aqui, você tem que comprar essa passagem ali e o acesso que custa R$ 5,00, caixa eletrônico aqui, hoje é domingo, dia 6 de março de 2022, quando você entra lá, vem por aqui, aqui é a Praça de Alimentação, aí a entrada é lá na ponta, porque é domingo e está fechado, aí o acesso tem que ser aqui por fora hoje, só dia de domingo, dia de semana entra por aí, vamos para a passagem aqui, no caso para Maués, a passagem está custando R$ 150,00. dia de domingo vem aqui por fora, para acessar o Porto, se apresenta aqui essa passagem aqui para o pessoal, ligado, e segue no sentido a embarcação, essa rampinha aqui, dia de semana vem por ali. Aí hoje nós vamos naquela ferry boat que está ali, PP, estrela PP3. Vou te levar lá até a entrada da ferry boat. Você tem esse trajeto todinho de lá até aqui, faixa de 100 metros andando. Se você vier de carro, você acessa ali, paga R$ 30,00 na entrada com o carro. E aí você chega aqui, a embarcação que está aqui na frente. E aí E aí E aí Aqui é a primeira parte de, que é a hora de carga, como não vamos levar carga hoje, vai passageiro também. Vamos subir agora aqui para a segunda área de passageiros, já estão todas aqui na rede. E aí E aí E aí E aí E aí Banheiros aqui E aí 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 Aqui, também é hora de bairro, lanchonete, está fechado agora, daqui a pouco eu vou mostrar. Tem essa área de lazer aqui em cima também. Agora nós estamos aqui na Estrela PP3, estamos saindo agora de Manaus. Do lado está Letícia Sofia, passando o ar, espando aqui do Letícia Sofia, aqui é o porto de Manaus. O cara está lhe dando o apoio para fazer a manobra aqui da Ferry Bolt, que é enorme. E aqui do nosso lado direito, tem esse outro gigante aqui, São Bartolomeu. Também está fazendo a manobra aqui para encostar aqui. E atrás de São Bartolomeu está o Paiva, o comandante Paiva, Ferry Bolt V. Encontro aqui dos gigantes aqui do Rio Amazonas. Amazonas. Ali no fundo está o Lady Cristina e Nova Aliança. Golfinho do Norte. Golfinho do Norte, Letícia Sofia, Estrela PP5, Bob Dance, São Bartolomeu. Comandante Paiva, 5º. Ferry Нет, na Regério Plante. Abrilhaço do Norte. Rico No fundo. Lá na ponta, mais terça-feira e a Nunes 2 E a comandante Paiva aqui também fazer uma manobra Vamos aqui no Rio Negro Em sentido ao Rio Solimões lá na frente e depois o Rio Amazonas Aqui é o Manaus Ali é a valsa amarela E esse aqui é o posto, não noto ele Olha só que são 5 e meia da tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, hoje nós estamos aqui no Aferry Boat Estrela PP 3 Estamos aqui com o comandante Nilson Boa tarde comandante Tudo bem? Tudo bem? Estamos aqui com ele Ele vai nos informar aqui as funções dos equipamentos que tem aqui na Ferry Boat Vamos lá comandante, vamos começar aqui pelos equipamentos Por exemplo, daqui pra lá Esse aqui é o comando de máquina, né? Uma net que onde funciona a velocidade, a ré, a band, tudo é nessa... faz essa função todinha aqui, entendeu? Aí aqui nós temos o VHF, que é o Raio de Comunicação, muito importante E aqui nós temos outro aparelho conhecido como IES Que também é muitíssimo... tem muitíssima função na navegação, entendeu? E aqui nós temos um GPS Que também é muito importante na navegação Aqui, mais a frente, temos o radar O serviço de radar aqui Certo E aqui o passageiro aqui, onde guia Da direção aqui da embarcação, né? Certo Comandante, a gente saiu hoje aqui de Manaus pra vestir no Maués, né? Às 17 horas e 30 minutos Se eu poderia me informar mais algumas coisas aqui da Ferry Boat Por exemplo, o tamanho dela, a capacidade de passageiro, cargas Sim, o tamanho dela é 48 metros Com capacidade para 900 e 500 passageiros E a tonelada de... a capacidade de carga? Aproximadamente 400 toneladas 400 toneladas, né? Ok, comandante, muito obrigado, boa viagem aqui pra nós Agora, galera, são 7h20 da manhã Nós estamos aqui no Paraná do Ramos Temos aqui de Manaus Tempo Esse Paraná Esse Paraná aqui que é o... o Paraná do Arariá Esse Paraná é gigante aí, tem que fazer essa busca lá pra frente Colgar dessa ponta aqui, ó Que é uma... pico de terra, né? Pra não encalhar Vamos pra lá Rapazinha da Manaus Rapazinha da Manaus É, aqui também tem tipo o encontro das águas Já mudou a cor da água aqui A água aqui é mais escura Pra ali é a Barrenta E esse Paraná, ele segue Vai embora pra lá, pra frente E aí a gente já entra aqui nesse outro braço Esse ferryboat, como eu já falei Tem essa varandinha aqui, privativa, né? Você pode ficar aqui Observando o rio O valor desse camarote aqui é um camarote simples de 400 reais Antes de terminar, o BRC E aí a gente já tá prevendo Tá bom? Verdeiaking Não tem essa varandinha Pra lá, o Bebora Legal Mas vamos lá Com a gente já estava Seleva A gente já está Natural Então eu vou lá Vamos 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 lá Aqui ó, nós estamos agora aqui em cima da tolda da Ferry Bolt, estamos entrando aqui no rio Maués Açú. O Paraná do Arariá segue aqui para cima e vai desembolcar lá no rio Madeira. E a gente veio daqui de baixo, lá do Paraná do Ramos, que viemos no rio Amazonas, entrou no Paraná do Ramos depois nesse Paraná aqui. E agora estamos chegando aqui na boca de Maués, como o pessoal fala aqui. E Maués está logo ali na frente. Ferry Bolt, estou indo até aqui. Isso aqui no rio. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer a manobra de atracação aqui no porto de Maué. Esse porto aí. Vamos ver aqui a manobra do comandante Nilson. Aqui está ele. Vamos lá. 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 Vamos lá.